A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Antes de darmos sequência, fazendo a leitura da ata, eu gostaria de aproveitar esse momento para, de forma muito pessoal, agradecer os trabalhos que foram feitos por essa comissão no primeiro semestre, e começo agradecendo toda a equipe técnica da comissão, nossos concursados da casa, contratados, nossos assessores, tanto assessores da comissão de transporte, mas também os assessores de cada deputado, que, de uma forma extremamente propositiva, colaboram com o dia a dia da nossa comissão, e aproveitar para também agradecer, de forma muito especial, e para mim é uma honra muito grande, compartilhar do nosso espaço aqui, ao lado da deputada, nossa querida amiga, vice-presidente dessa comissão, Maria Clara Marra, nosso querido deputado Celinho do Sintrocel, nosso querido amigo deputado Charles Santos, nosso amigo deputado Gustavo Santana, que fazem muito por essa comissão, fazem muito pelo Estado de Minas Gerais, tem trago debates importantes, e foi um primeiro semestre, Charles, Celinho, de muito trabalho. Se nós analisarmos, eu pedi aqui, que a gente pudesse aproveitar como uma prestação de contas, nessa retomada dos trabalhos para o segundo semestre, nós fizemos no primeiro semestre, entre o dia 1º de fevereiro de 2023 e 11º de setembro de 2023, 88 aprovações, sendo seis pareceres de projeto de lei, e 82 requerimentos, contendo pedidos de informação ou de providências. nós fizemos 15 reuniões para aprovações de proposições, fizemos três reuniões com caráter de audiência pública. Então, eu acho que foi um trabalho, tem sido um trabalho exitoso, a gente sabe que tem um longo caminho pela frente, nós temos importantes debates para esse segundo semestre, mas nós não podemos deixar também de destacar que logo no primeiro semestre, do primeiro ano de mandato também do governo, do executivo, do governador Zema, nós tivemos a oportunidade de receber aqui, na nossa comissão, o presidente, diretor-geral do DR, Rodrigo Tavares, que fez as suas explanações, nos apresentou um cronograma, e o mais importante é que se estabeleceu um diálogo que terá que ser permanente dessa comissão com o DR, uma vez que nós estamos percebendo inúmeras estradas com dificuldades de locomoção e gargalos também na questão, Celinho, Charles, das discussões sobre as concessões em Minas Gerais. Eu acho que tem muita coisa a se falar nesse assunto, a debater, mas nós começamos esse trabalho contando com a presença nesta comissão do diretor do DR, Rodrigo Tavares. Tivemos também, e aqui destaco a visita técnica da comissão, onde nós fomos tão bem recebidos lá na CEINFRA pelo secretário Pedro, onde ele também teve a oportunidade, junto com toda a equipe da secretaria, de esplanar os seus objetivos e feitos e as suas expectativas para o decorrer deste ano de 2023. E eu acredito que, no segundo semestre, é o momento de nós também começarmos a, como é o nosso papel, fiscalizar se esses objetivos ou metas do Executivo estão sendo, de fato, exitosas. E, se não estão, por que não estão? E também, como é característica desta comissão, a gente poder estar próximo do Executivo para colaborar a buscarmos sempre um caminho de solução, um caminho que seja o melhor caminho para Minas Gerais. É importante também dizer que nós tivemos, nessas audiências, temas para além do DR, sobre a questão da malha rodoviária, também o Minas Fiscaliza, onde nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre a questão das ferrovias e tantos outros assuntos. Também destaco aqui algo que eu acho que será debatido nessa casa, nesse segundo semestre, que nós já começamos nessa comissão, e também será debatido nela no segundo semestre, que é a questão do tarifa zero. Nós sabemos que o transporte público, Selim, você que é um PhD nessa área, é um tema muito delicado e que precisa ser debatido, porque as mudanças têm sido extremamente impactadas por esse novo tempo. E eu acho que o transporte público tem que acompanhar essas mudanças. E eu não tenho dúvida que essa comissão é o palco para esse debate. Gostaria de, por fim, agradecer cada um de vocês, colegas aqui, por me fazer também aprender e ir junto de vocês com a experiência do deputado Charles, do deputado Celinho, dos deputados que compõem essa comissão, ser um deputado que busca cada vez mais acertar, cada vez mais contribuir para uma sociedade melhor. Eu tenho falado, meu querido amigo Charles, as coisas não andam bem enquanto sociedade. O Brasil está um país extremamente radical, raivoso, onde a gente vê cada vez mais a impaciência prevalecer, o radicalismo prevalecer, a falta de generosidade, de amorosidade nas famílias e na nossa sociedade, e a forma que nós temos de reverter esse ciclo que não, na minha visão, não tem sido um ciclo virtuoso, é com muito trabalho, mas também com bons exemplos. E essa casa tem que dar o seu exemplo, essa comissão, cada parlamentar, para que a gente possa arrefecer esse radicalismo e apontar caminhos que sejam melhores para a sociedade, caminhos de exemplo também na vida pública de cada um de nós. Portanto, tê-los aqui enobrece o meu trabalho e mostra que nós podemos, com a experiência de cada um de vocês, também avançar dentro do nosso mandato. Portanto, fazendo aqui a leitura da ata, a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios do Departamento de Edificações, Estrada e Rodagem de Minas Gerais, publicados no Diário do Legislativo de 8 de setembro de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos de números 727, 743, 749, 754, 757 a 762, 832, 855 e 857 de 2023. Dia 13 do 7 de 23, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.861, 2.323, 2.331 e 2.332 de 23, no dia 3 do 8 de 23, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.321, 2.327, 2.334, 2.493, 2.495 e 2.498 de 2023. Ofícios da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, publicados no Diário do Legislativo de 6 do 7 de 23, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.585 a 1.587, 1.725 e 1.727 de 2023. 3 do 8 de 2023, prestando informações relativas ao requerimento 2.291, 2.294, 2.323, 2.324, 2.327, 2.328 e 2.330 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, publicado no Diário do Legislativo de 20 do 7 de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos de números 2.490, 2.491 de 2023. Ofício da Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil, Triunfo, concebra, concebra, publicado no Diário do Legislativo de 8 do 3 de 2023, prestando informações relativas ao requerimento 1.205 de 2023. Ofício da Claro Brasil Regional Brasília, publicado no Diário do Legislativo de 3 do 8 de 2023, prestando informações relativas ao requerimento 1.339 de 2023. Ofício da Concessionária Nascentes das Gerais, publicado no Diário do Legislativo de 3 do 8 de 2023, prestando informações relativas ao requerimento 2.292 de 2023. Ofício da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo de 3 do 8 de 2023, prestando informações relativas ao requerimento número 2.326 de 2023. A Presidência comunica que será reiterado o requerimento de número 743 de 2023. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei de número 3.576 de 2022, em torno único de autoria do deputado Duarte Beixir, que dá denominação à rodovia LMG 721, que liga os municípios de Capelinha à Angelândia. O relator da matéria, deputado Charles Santos, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto... Encerra essa discussão em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, deputado Charles Santos. Senhor presidente, eu voto sim. Como voto, deputado Celinho do Cintro Acel. Voto sim, presidente. Eu, deputado Thiago, voto sim. Portanto, aprovado o requerimento. Projeto de lei número 3.994 de 2022, em torno único de autoria do deputado Noraldino Júnior, que dá denominação à rodovia AMG 3085, que liga a BR 040 e a AMG 3353, em juiz de fora. O relator da matéria, deputado Charles Santos, não desopina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto de lei e o projeto com a emenda encerra essa discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como voto, deputado Charles Santos. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Celinho do Cintro Acel. Sim, presidente. Eu, deputado Thiago Cota, voto sim. Portanto, aprovado o projeto de lei. Em votação, a emenda pelo processo nominal. Os deputados, por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota, o deputado Charles Santos. Voto sim, presidente. Como vota, o deputado Celinho do Cintro Acel. Voto sim, presidente, na emenda. O deputado Thiago vota sim. Portanto, aprovado a emenda. O projeto de lei 257, de 2023, em torno único de autoria do deputado Tito Torres, da denominação ao trevo da rodovia LMG 176, que liga os municípios de Abaiateadores do Indaiá, com extensão de 45,4 quilômetros. Na condição de relator, opino pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, em discussão o projeto com a emenda, para discutir, não havendo quem faça uso da palavra para discutir, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados que aprovam, por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como voto, o deputado Charles Santos. Eu voto sim, presidente. Como voto, o deputado Celindo Sintrocel. Voto sim, presidente. E o deputado Tiago voto sim. A votação, a emenda pelo processo, aprovado o projeto, a votação, a emenda pelo processo nominal. Como voto, o deputado Charles Santos. Voto sim, presidente. Como voto, o deputado Celindo Sintrocel. Da mesma forma, presidente, voto sim. Também voto sim, aprovado a emenda. Requerimento... Requerimento 2.592 de 2023, em torno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com Isabela Reidi pela aprovação do mestrado da PUC Minas em 28 de 6 de 2023 com a defesa da tese Reverberações do Televisivo na Ambiência Digital. Interações e Resposta Social no Twitter. Autora, deputada Alê Portela. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados com a própria PUC-Composco encontram, aprovado o requerimento. Suspendo por alguns meninos para entendimentos. Nos trechos entre... As cidades de Saramenha e Santa Rita, uma vez que o local oferece riscos altos, riscos altos acidentes, necessitando de investimentos urgentes. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Antes de pormos para a votação este requerimento, nós faremos aqui a leitura da emenda do deputado Charles Santos, que suprime, emenda número 1 ao requerimento 2600-2003, que suprime, suprime-se do texto o requerimento à expressão cidades. Uma vez que Santa Rita é um distrito da nossa querida Ouro Preto, Saramenha também é um bairro da nossa cidade de Ouro Preto. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Em votação à emenda, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado a emenda número 1 ao requerimento. Requerimento 2602-2023, turno único, requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR Minas Gerais, pedido de providência e solução do problema referente à cratera aberta na MGC 120 ainda durante a enchente de janeiro de 2022 na entrada de Nova Era, próximo ao bairro Santa Maria, autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, mas como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2613-2023, turno único, requer seja encaminhado ao Ministro de Integração e Desenvolvimento Regional e ao Prefeito de São Miguel do Anta, pedido de informações acerca da situação atual e do cronograma de execução da obra, cujo objeto é a pavimentação da via para Monte Sinai, na zona rural do município de São Miguel do Anta, no valor de R$ 304 mil a ser executada pela empresa J. Teixeira Construções Limitadas. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 2752-2023, turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, a CEINFRA, pedido de providências com vistas à elaboração do projeto executivo para a construção de um contorno rodoviário no perímetro do município de Raul Soares. Autor, Comissão de Participação Popular. Em discussão, em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência passa a apreciação de requerimentos recebidos na última reunião da comissão. Requerimento de comissão 2829-2023, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira alineada do Regimento Entendo, seja encaminhado ao DR em Belo Horizonte e a CEINFRA, pedido de informações, de providências para a implantação de um redutor de velocidade ou radar na área que antecede a bifurcação de Pedro Leopoldo e o bairro Santa Clara em Vespasiano, Minas Gerais. Esse pleito é uma demanda recorrente entre os ciclistas que sentem-se inseguros devido à alta velocidade com que os carros trafegam na via. Sala de comissões, 21 de junho de 2023, deputada Nayara Rocha. Em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2830-2023, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira alineada do Regimento Entendo, seja encaminhada ao DR e a CEINFRA, pedido de providências para que sejam realizadas melhorias na sinalização da BR-356, principalmente após o quilômetro 4, próxima à curva do Ponteio, entre BH Shop e até a Copasa, com vistas a trazer uma maior segurança aos seus usuários, principalmente aos ciclistas que ali trafegam e sentem-se inseguros devido à alta velocidade com que os carros trafegam na via e à falta de sinalização adequada para o trecho. Sala de comissões, 21 de junho de 2023, deputada Nayara Rocha. Em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2832-2023, deputada que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a terceira alineada do Regimento Entendo, seja encaminhada ao DR e à CINFRA, pedido de providência para que se proceda à execução da sinalização horizontal e vertical na linha verde via que liga o centro de BH ao aeroporto de confins para a identificação e segurança de ciclistas que trafegam na via, inclusive para a via compartilhada. Destaco que esse pleito visa garantir que os motoristas e ciclistas tenham um espaço de circulação estabelecido na proteção dos que transitam pela linha verde, gerando assim mais segurança. Vossa sala de comissões, 21 de junho de 2003, deputada Nayara Rocha, em votação o requerimento, os deputados com a própria, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 2857-2023, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 9, concomitante com o artigo 233, parágrafo 12, do Regimento Entendo, seja encaminhada ao diretor-geral do DR, pedido de informações acerca da situação da praça de pesagem desativada na rodovia MG-010, localizada em Jaboticatubas, requer seja esclarecido pelo DR se o local está contemplado no plano de reativação das balanças executadas pelo governo estadual, em caso afirmativo, indaga-se se há previsão de execução de obras e um cronograma que culmine com a retomada de atividades, em qualquer caso solicita o esclarecimento sobre a situação jurídica do imóvel onde está edificada a antiga praça, sua dominialidade e instrumentos de direito real de uso vigente. Sala de Comissão, 15 de junho de 2003, deputado delegado Cristiano Xavier. Em votação, requerimento, os deputados com a prova, mas como se encontra, aprovado. Requerimento 2859-23, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao redimento intenso, seja encaminhado ao DR, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja promovida a estadualização e a reforma do texto 43, do quilômetro 43, das estradas municipais rurais que ligam os municípios de Orofino à Santa Rita de Caldas, no sul de Minas, denominada Rodovia Antônio Lemos da Fonseca, com o objetivo de dinamizar o transporte de insumos rurais e o transporte de pacientes graves que necessitam a serem atendidos em municípios vizinhos. Sala de Comissões, 22 de junho de 2023, deputado doutor Maurício, em votação ao requerimento, deputado a ficar a própria, antes de como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 2860-23, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para a 3ª alineada do regimento interno, seja encaminhado ao DR, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para revitalização do trecho entre o município de Santana do Riacho e a Conceição do Mato Dentro, na MG10. Destaco que a situação precária da via vem causando transtornos e insegurança aos motoristas que trafegam pela estrada. Sala de Comissões, 22 de junho de 2003, deputada Nayara Rocha. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam permanecem como se encontra ou aprovado o requerimento. Requerimento de Comissão 2.865, de 23. Deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 9, concomitante com o artigo 233, parágrafo 10, segundo o regimento interno, seja encaminhado ao Secretário de Infraestrutura, pedido de informações acerca do transporte de alimentos perecíveis nas rodovias do Estado de Minas Gerais e que sejam enviadas as seguintes informações. A CEINFRA possui como competência planejar, dirigir, executar, controlar, regular e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas. Primeiro, a infraestrutura do transporte rodoviário, ferroviário, aeroviário e hidroviário. Segundo, aos terminais de transporte, passageiros e cargas. Terceiro, a estrutura operacional de transportes. Nesse sentido, como a CEINFRA atua para minimizar os desgastes decorrentes do transporte de alimentos perecíveis? Informar como funciona a infraestrutura operacional de transportes do Estado, no que tange o fomento à formalização logística de alimentos perecíveis e quais as ações em curso para tal finalidade e prazo para conclusão. Qual as condições dos terminais de cargas do Estado de Minas Gerais informando a capacidade instalada e capacidade produtiva? Sala de comissões, 22 de junho de 2023, deputado Lucas Lasmar. Em votação, requerimentos, deputados com a própria, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 2867 de 2023, deputado, subscreve ao assentimento o termo do artigo 100 para o 5º regimento. Até seja realizado a audiência pública para debater questões relacionadas ao cenário atual do transporte de cargas perecíveis no Estado de Minas Gerais. Estala de comissões, 22 de junho de 2023, deputado Lucas Lasmar. Em votação, requerimentos, deputados com a própria, mas como se encontra, contra o aprovado requerimento. Requerimento 2888 de 2023, a deputada que esse subscreve requer a vossa seleção dos termos do artigo 103 para a 3º alineado do Regimento Interno, seja encaminhada ao DR em Belo Horizonte, pedido de providência para a construção da ponte localizada sobre o Rio Paranaíba, na LMG 722, que liga o município de Lagamara ao distrito de Pilar, em Patos de Minas. Sala de comissões, 26 de junho de 2023, deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimentos, deputados com a própria, mas como se encontra o aprovado requerimento. Requerimento 2899 de 2023, o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103 para a 3º alineado do Regimento Interno, seja encaminhada ao DR e a CEINFRA, pedido de providências para estudo de viabilidade técnica para urgente instalação de placas de sinalização de trânsitos na rodovia BR 267, quilômetro 333, próximo à comunidade rural da Fazenda Velha, bem como a possibilidade de instalação de radar na referida rodovia. Sala de comissões, 16 de junho de 2023, deputado Charles Santos. Em votação, requerimentos, deputados com a própria, mas como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão 2.900 de 2023, deputado que esse subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103 para a 3ª alineada do Regimento Interno, seja encaminhada ao DR e a CEINFRA, pedido de providências para estudo de viabilidade técnica para urgente instalação de placas de sinalização de trânsitos na rodovia AMG 10, 15, quilômetro 0, Águas de Contendas, Conceição do Rio Verde, Minas Gerais, Próxima Comunidade Rural de Itabuão, bem como a possibilidade de instalação de radar na referida rodovia. Sala de Comissões, 16 de junho de 2023, deputado Charles Santos. Em votação, requerimentos, deputados com a própria, mas como se encontra aprovado o requerimento, requerimento 2.927 de 2023, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a 3ª alineada do DR em Belo Horizonte e a CEINFRA em Belo Horizonte, pedido de providências para proceder à pavimentação da MG 214, no 3º que liga municípios de Mercês, Itamarandiba e Capelinha, e MG 211, no 3º que liga municípios de Capelinha e Setubinha. Sala de Comissões, 27 de junho de 2023, deputado Cristiano Silveira. Em votação, requerimentos, deputados com a própria, mas como se encontra o aprovado requerimento. requerimento 2.936 de 2023, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a 3ª alineada do Regimento Intense, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para reconstrução da ponte do Palmito, na MG 231, no trecho entre os municípios de Santana do Pirapama e Cordesburgo. Sala de Comissões, 1º de junho de 2023, deputado Douglas Mello. Em votação, requerimento, deputados com a própria, mas como se encontra o aprovado requerimento. Requerimento 2.937 de 2023, deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a 3ª alineada do Regimento Intense, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para recapiamento da MG 231, no trecho que liga os municípios de Santana do Pirapama e Cordesburgo. Sala de Comissões, 1º de junho de 2023, deputado Douglas Mello. Douglas Mello, em votação, requerimento, deputados com a própria, mas como se encontra o aprovado requerimento. Requerimento 2.938 de 2023, deputado que subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 103 para a 3ª alineada do Regimento Intense, seja encaminhado ao Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que seja refeita a sinalização da MG 238 no trecho entre os municípios de Sete Lagoas e Cachoeira da Prata. Sala de Comissões, 1º de junho de 2023, deputado Douglas Mello. Em votação, requerimento, deputados com a própria, mas como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento 2.953 de 2023, a deputada que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103 para a 3ª alineada do Regimento Intense, seja encaminhado a ser infra, pedido de providências para que as empresas credenciadas para o transporte coletivo intermunicipal, especialmente que atuam nas linhas de Vespresiano, sejam devidamente fiscalizadas por esse órgão concessor, tendo em vista inúmeras queixas de usuários de que as empresas não respeitam a grade de horários, alguns veículos em más condições de conservação, ausência de funcionamento de ar-condicionado, havendo necessidade de reparos para a maior segurança dos usuários. Sala de Comissões, 28 de junho de 2023, deputada Lohana, em votação, requerimentos, deputados com a própria comissão contra aprovado. Requerimento de comissão 2.961 de 2023, a deputada que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103 para a 3ª alineada do Regimento Interno, seja encaminhada a Segov, pedido de providência para que seja feita a liberação das vigas metálicas necessárias para a conclusão da construção de ponte do município de Umburatiba, visto que a falta das vigas metálicas tem impedido a conclusão da estrutura e o andamento da obra já está paralisada. Importante ressaltar que a conclusão da ponte trará benefícios para a população de Umburatiba e toda a região, promovendo a segurança no tráfego de veículos e pedestres, facilitando o escoamento da produção local, fortalecendo a integração regional e promovendo o desenvolvimento socioeconômico, conforme solicitação recebida por esta parlamentar por meio do ofício 80 de 2023, de 29 de junho de 2023, do prefeito municipal. Sala de Comissões, 29 de junho de 2023, deputada Beatriz Serqueira. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, a pergunta é como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento de comissão, 29 de junho de 2023. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, para o quinto regimento intenso, seja realizada a audiência pública para debater sobre os riscos e impactos adversos decorrentes do anexo e da desordem de fios e cabos em postes de energia elétrica em Timóteo e outros municípios. Sala de Comissões, 29 de junho de 2023, deputado Selim do Sintrocel. Antes de colocarmos em votação, faremos a leitura da emenda número 1 do requerimento 2.997 de 2023, do próprio deputado Selim do Sintrocel, onde, desse a seguinte redação ao requerimento de comissão, número 2.997 de 2023. Requer seja realizada a audiência pública para debater sobre os riscos e impactos adversos decorrentes do excesso e da desordem de fios e cabos em postes de energia elétrica em todo o Estado. Sala de Comissões, 8 de agosto de 2023, deputado Selim do Sintrocel. Em votação, requerimentos, deputados que eu aprovam, permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Em votação, a emenda, os deputados que eu aprovam, permanecem como se encontram, aprovada a emenda ao requerimento. A deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos tempos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, regimento intenso, seja encaminhado ao DENIT, em Brasília, pedido de providência para a recuperação da duplicação da BR-265, no trigo que liga os municípios de Lavras, a São João Del Rey. Sala de Comissões, 30 de junho de 2023, deputada Lohana, em votação, requerimentos, deputados que eu aprovam, mas como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3.025 de 2023, a deputada que a subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, regimento intenso, seja encaminhado ao DER, pedido de providência para que sejam adotadas medidas de controle e de segurança do intenso tráfego de caminhões em veículos pesados a serviço da mineração no bairro Paciência, no município de Sabará, especialmente na travessia da ponte Saldanha Marinho, monumento histórico da localidade. Sala de Comissões, 4 de julho de 2023, deputada Beatriz Serqueira. Em votação, requerimentos, deputados que eu aprovam, mas como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 3.044 de 2023, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, regimento intenso, seja realizada audiência pública para debater mobilidade urbana, mobilidade antirracista, tarifa zero e sistema único de mobilidade urbana para a região metropolitana de Belo Horizonte. Sala de Comissões, 4 de julho de 2023, deputada André de Jesus, em votação, requerimentos, deputados que eu aprovam, mas como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3.406 de 2023, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, regimento intenso, seja realizada audiência pública para apresentação e discussão do processo de concessão da BR-381, o seu respectivo edital, e os desdobramentos previstos pela ANTT. Sala de Comissões, 1º de agosto de 2023, deputado Céline do Sintrocel, em votação, requerimentos, deputados que eu aprovam, mas como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3.423 de 2023, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, para o 5º, regimento interno, seja realizada audiência pública para apresentação do processo de concessão da BR-381, do seu respectivo edital, e os desdobramentos previstos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, convidando os recentíssimos senhores Antônio Augusto Anastasia, ministro do Tribunal de Contas da União, e Guilherme Tel Sampaio, diretor da ANTT. Sala de Comissões, 2 de agosto de 2023, deputado Céline do Sintrocel. Em votação, o requerimento do deputado da escola aprova, mas, como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento de Comissão 3.056 de 2023, deputada Nayara Rocha, requerimento 3.154 de 2023, deputado Douglas Melo. Requerimento de Comissão 3.155 de 2023, deputado Douglas Melo. Requerimento de Comissão 3.156 de 2023, deputado Douglas Melo. Requerimento de Comissão 3.157 de 2023, deputado Douglas Melo. Requerimento de comissão 3.158, de 2023, deputado Douglas Mello Requerimento de comissão 3.159, de 2023, deputado Douglas Mello Requerimento de comissão 3.184, de 2023, deputado Sargento Rodrigues Requerimento de comissão 3.224, de 2023, deputado Douglas Mello Requerimento de comissão 3.252, de 2023, deputado Alencar da Silveira Júnior Requerimento de comissão 3.257, de 23, deputado delegado Cristiano Xavier. Requerimento de comissão 3.269, de 23, deputado Coronel Sandro. Requerimento de comissão 3.287, de 23, deputada Lohana. Requerimento 3.308, de 23, deputado Douglas Melo. Requerimento 3.312, de 23, deputado Douglas Melo. Requerimento 3.321, de 23, deputado Douglas Melo. Requerimento 3.329, de 23, deputada Lohana. Requerimento 3.347, de 23, deputado Douglas Melo. Requerimento 3.364, de 23, deputada Lohana. Requerimento 3.374, de 23, deputada Lohana. Requerimento 3.375, de 23, deputada Lohana. Requerimento 3.450, de 23, deputado Alorana. Requerimento 3.456, de 23, deputado Alorana. Requerimento 3.523, de 23, deputado Celinho do Sintrocel. Requerimento 3.524, de 23, deputado Júlio Pereira. Requerimento 3.538, de 23, deputado Douglas Melo. Requerimento 3.540, de 23, deputado Douglas Melo. Requerimento 3.556, de 23, deputado Celinho do Sintrocel. Requerimento 3.558, de 23, deputado Celinho do Sintrocel. Requerimento 3.571, de 23, deputado Charles Santos. Deixaremos de receber alguns requerimentos que serão lidos agora, em seguida, por serem requerimentos semelhantes a outros que já foram aprovados por essa comissão. Portanto, requerimento 2.886, de 2023. Requerimento 3.153, de 2023. Requerimento 3.162, de 2023. E requerimento 3.557, de 2023. Requerimento 3.153, 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 de 2023. Não, vamos ficar mais um pouco. Passa essa terceira fase da... Indaga os deputados, se alguma matéria ser apresentada nessa fase, passo a palavra ao nobre colega, deputado Charles Santos. Pela ordem, senhor presidente, agradeço. Cumprimento vossa excelência, assim como cumprimento também o nobre colega, deputado Celinho Sintrocel. Quero, neste momento de fala, ratificar as palavras de vossa excelência, ditas no início da reunião, aproveitando para cumprimentar, saudar a nossa consultoria, os assessores também que nos acompanham aqui nas nossas reuniões, no dia a dia, e falar, senhor presidente, daquilo que vossa excelência muito bem disse, em suas palavras, da atuação da Comissão de Transportes e Obras Públicas, que têm atuado de uma forma brilhante, especialmente neste primeiro semestre, quando, dentro do Assembleia Fiscaliza, em outras pautas, em audiências públicas, pudemos tratar aqui sobre a questão de ferrovias, de mobilidade, abordamos também temas como os investimentos. Quando falamos de investimentos, se muito ou se pouco, eu penso que a Comissão de Transportes, ela cumpriu o seu papel, e ela vai continuar cumprindo, especialmente sob a vossa batuta. porque qual tem sido o papel muito bem cumprido da Comissão, sob a vossa orientação? Fiscalizar. Fiscalizar e dar também o espaço ao governo para que ele possa se manifestar. A Comissão, nós sabemos, ela tem o papel de analisar os projetos que aqui chegam, aperfeiçoar os textos que vêm de outras comissões para cá, e liberar o projeto, os projetos, para que sigam para as outras comissões até chegar no plenário e, assim, serem aprovados. Mas ela cumpre também o seu papel de fiscalizar. E, quanto a isso, nós temos a alegria e a satisfação de ter e de seguir aqui a caminhada sob a orientação de vossa excelência, cumprindo esse papel de fiscalização, e o faremos com muita força neste segundo semestre, cobrando e dando, como eu disse aqui, ao governo do Estado a oportunidade também de se manifestar. Nós sabemos que o desafio é muito grande, nossa malha viária, ela é monstruosa, ela é grande, desafio é muito grande, a população precisa e a população quer respostas. Eu tenho certeza que o governo do Estado fará também todo o esforço para cumprir as suas metas. E nós vamos marcar em cima, nós vamos cobrar, porque o que nós não podemos admitir é que tantas vidas continuem se perdendo. A excelência citou agora há pouco a questão da violência, que é gritante. Nós vivemos realmente num mundo onde as pessoas vivem, me parece, com um pavio muito curto, e as estradas, deputado Celinho, têm contribuído para isso, o trânsito tem, com certeza, contribuído para isso. Então, se hoje nós pudermos ter maior mobilidade, um meio de transporte mais adequado, se tivermos melhores condições para que as pessoas possam ir e vir, com certeza isso contribuirá também para a redução da violência. e a comissão de transporte tem um papel fundamental e importante, muito importante em tudo isso. Por isso, ao lado de V. Exª, deputado Tiago Cota, ao lado do nobre colega, deputado Celinho Citrossel, que é um ícone, é um grande conhecedor em tudo isso, eu quero me colocar à disposição para juntos, que sá fazermos história e contribuirmos com a população de Minas Gerais, de norte a sul, de leste a oeste, ajudarmos aqui a população de Minas Gerais, obviamente, com o apoio brilhante da nossa consultoria, dos nossos assessores, levarmos uma condição melhor, uma vida melhor à população do nosso Estado. Como eu disse no início da minha fala, eu gostaria apenas de ratificar a fala de V. Exª, que eu achei brilhante, muito oportuna, e agradecer, Sr. Presidente, por esta oportunidade de estar aqui ao lado de V. Exª, fazer parte do conjunto de deputados e deputados aqui da Assembleia de Minas Gerais, parabenizando mais uma vez a condução dos trabalhos aqui na comissão de transporte, da forma como V. Exª vem fazendo. Muitíssimo obrigado, boa tarde a todos. Deputado Charles, queria agradecer de forma muito pessoal as palavras generosas depositadas na minha pessoa, e eu tenho a absoluta convicção de que nós só vamos entregar uma sociedade melhor quando o trabalho é de todos imbuídos de uma só missão, de um só propósito. Essa comissão tem uma das suas virtudes e qualidades, é ter essa sinergia entre os seus membros, entre a sua equipe técnica, e eu fico muito feliz de poder, mais uma vez, repito isso, estar contribuindo com todo o nosso esforço na busca de uma sociedade melhor. E ouvindo atentamente as palavras de V. Exª, eu gostaria de sugerir, e faço isso para depois, na próxima audiência, fazermos juntos um requerimento, talvez uma audiência pública, para discutirmos sobre o investimento, para darmos, para discutirmos o investimento não somente nas estradas, porque nós falamos aqui muito de estrada, 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 mas o investimento na cultura do cidadão que está ali pilotando, trafegando, dirigindo, manuseando o seu carro nas estradas de Minas Gerais. Quantas pessoas estão sofrendo risco por conta do estresse desse trânsito que cada vez está mais caótico, cada vez está mais pesado em toda a nossa Minas Gerais, e nós não vemos um trabalho preventivo para a questão da saúde mental, como a V. Exª aqui disse, e a questão de nós trazermos esse debate também para o governo de Minas Gerais. Eu vejo muitas pessoas partindo para a agressão física, não só na nossa capital, mas em cidades maiores, em cidades até menores de Minas Gerais, por conta de um desequilíbrio mesmo gerado pelo estresse do próprio trânsito. E eu acho que é um tema que nós temos que debater, porque esse debate se dá nessa comissão, de fato, e é um tema muito atual. Mas eu agradeço a palavra de V. Exª, e eu tenho certeza que, juntos, deputado Celinho, deputada Maria Clara, deputado Gustavo Santana, juntos nós vamos entregar, nesse segundo semestre, ainda mais resultado para Minas Gerais. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Celinho. Eu quero aqui registrar, nesse momento aqui, nesta reunião da nossa Comissão de Transporte e Obras Públicas da Assembleia, primeiro, fazer um agradecimento especial ao secretário de Infraestrutura, doutor Fê do Bruno, e trazer aqui, presidente, deputado Charles, a boa notícia que a Estrada Parque Bispo Dom Helvécio, que liga o Parque Estadual do Rio Doce à cidade de Marliéria, exatamente no pico do Jacroá, foram dadas início às obras de pavimentação desse trecho. Isso foi objeto de desdobramento de reuniões aqui desta comissão, quando nós tivemos presidente na Secretaria de Infraestrutura, e, naquele momento, eu levei ao conhecimento do secretário, doutor Pedro Bruno, da necessidade de se dar início nessa ordem de serviço para que a pavimentação pudesse ser iniciada. E nós estamos muito agradecidos, porque, na data de ontem, as máquinas já começaram a fazer movimentação de terra, e essa obra é muito importante para o nosso Vale do Aço, para o nosso colar metropolitano. Deputado Charles, essa obra foi iniciada em 2013, ela foi paralisada em 2018, porque a empresa contratada na época abandonou as obras, e, de lá para cá, o nosso mandato fez uma intensa discussão junto com o governo para que essa obra não pudesse ficar parada, e nós tivéssemos a garantia da retomada dessas obras. E agora nós temos, com muita satisfação, a alegria de poder dar esse anúncio que a Estrada Parque Bispo de Ovesco já está iniciada a pavimentação, uma obra que vai ter um volume de recursos na ordem de 20 milhões de reais. Isso, de certa forma, vai potencializar muito o turismo naquela região, porque nós temos ali o Parque Estadual do Rio Doce, uma beleza que um dos parques mais bonitos que Minas Gerais tem é o maior parque lacustre da América Latina, com várias lagoas, com dezenas de lagoas, e muita fauna e muita flora. E isso vai dar oportunidade de nós fortalecermos o turismo naquela região. Eu quero, mais uma vez, agradecer, ficar muito esperançoso para que essa obra possa ser concluída, que a empresa vencedora do processo de licitação possa entregá-la até o final da sua conclusão, e ali a gente esperar que a região do Vale do Aço, a região do colar metropolitano, possa ter mais essa obra concluída. E, diga-se de passagem, isso foi objeto de uma discussão que nós tivemos no Conselho do Parque Estadual do Rio Doce, para que isso pudesse ser apresentado dentro dos recursos do Acidente de Mariana, onde a Vale, através da Renova, garantiu esses recursos para que essa obra pudesse ser feita, quando, da mesma forma, foi concluída também e entregue à MG 760. Então, a gente deixa registrado aqui, fruto do trabalho dessa comissão, quero agradecer muito, deputado Charles, por todo o apoio empenhado de V. Exª, quando nós realizamos a audiência na Secretaria de Infraestrutura, e aqui também, no Assembleia Fiscaliza, agradecer ao presidente, deputado Tiago Cota, por ter também permitido que a gente pudesse fazer essa manifestação, e o resultado está aí, o resultado de mais uma obra conquistada, mais uma rodovia a ser pavimentada, proporcionando o desenvolvimento econômico para toda a nossa região. Muito obrigado, deputado, e agradeço mais uma vez ao secretário de Infraestrutura, doutor Pedro Bruno. Deputado Celinho, aproveito sua fala, primeiro, lhe agradeço pelas palavras, lhe agradeço também pela generosidade ao longo desse semestre. Celinho, como bem disse o deputado Charles, é o nosso decano aqui na comissão, é aquele que tem profundo conhecimento sobre o tema, e, para além disso, isso é uma pessoa que a gente tem a alegria de poder ter ao lado no dia a dia, um companheiro, um bom amigo, uma pessoa correta, uma pessoa de fé, mas dizer a você, Celinho, que também, fazendo um adendo às suas palavras, parece que a Fundação Renova, ela tem acertado muito para fora de Mariana, e ela escolhe para errar só em Mariana. Mariana, ela é praticamente uma segunda tragédia. Nós que vivemos uma em 2014, vivemos constantemente uma segunda, que são as escolhas erradas da Fundação Renova, no que se diz respeito à parceria com o município, e o nosso município vive hoje dias de muitas trevas, de muita dificuldade financeira, chegando ao debate que eu imaginei jamais presenciar, deputado Charles, que é sobre quais serão as prioridades do pagamento nesse mês que se passou. Recursos, infelizmente, mal alocados, e aqui eu não quero, não é do meu perfil ficar fazendo nenhum tipo de lação, mas recursos mal alocados ao longo dos últimos anos, e hoje nós não temos recursos para poder manter o nosso hospital em dia, hoje nós vivemos em uma dependência ainda maior da mineração que nós já havíamos nos últimos 20, 30 anos. Ainda maior. A Agência Nacional entrou em greve e deixou de repassar o SEFEM por três semanas para os municípios mineiros. Eu perguntei para o prefeito de São Gonçalo, de Minas Gerais, se isso iria impactar o cronograma dele em 2023, ele falou que nada, que ele tem um recurso significativo em conta. O que chegou até mim é que Congonhas tem um bilhão em conta. Belo Vale tem também um fundo que garante obras e mais obras pelos próximos cinco, dez anos já em conta. e Mariana, com esse pequeno atraso, já começou a atrasar fornecedores, prestadores de serviço, dando início a uma saúde, a um colapso na saúde, uma vez que a saúde de Mariana já é uma saúde extremamente deficitária na região dos inconfidentes. para a nossa tristeza, nós que estamos trabalhando permanentemente na busca, em parceria com o hospital, de dias melhores, na questão de infraestrutura para o hospital municipal, para o hospital São Camilo, que é o hospital que nos atende. Sabemos da competência do corpo técnico do hospital. Ressalto que estivemos juntos aqui no nosso gabinete, nesses últimos dias, em algumas oportunidades, na busca de alternativas para a saúde de Mariana, mas, infelizmente, eu vejo sempre a ausência, deputado Celinho, da Renova, nessas pautas, que são pautas que não são individualistas, pequenas, e até mesmo promíscuas. É importante que a pauta da Renova na nossa cidade, na primagem de Minas, seja uma pauta maior do que aquele que senta na cadeira de prefeito, seja uma pauta de Estado, de fato, seja uma pauta para que a gente possa transformar essa tragédia, pelo menos em algo bom, em um médio e longo prazo, em algo que seja visto como um divisor de águas para o marianense e para a região dos Inconfidentes. E isso, até hoje, não ocorreu em nossa região. Já tive a oportunidade de falar isso para a própria entidade, e, vendo V. Exª, mais uma vez falar sobre esse feito, que eu sei que é tão importante para a nossa região, mas eu não poderia deixar de dizer que eu fico muito triste em ver que esse mesmo zelo e comprometimento não ocorre na primagem de Minas. E também queria, para finalizar as minhas palavras, destacar aqui e agradecer também, de forma muito especial, o DR, o nosso querido Rodrigo, por duas ações que são muito importantes para a nossa região. O início das obras do Gabião e Antônio Pereira, Distrito de Ouro Preto, foi um pedido meu aqui nesta comissão, um requerimento que nós aprovamos, fizemos visita técnica em Antônio Pereira, cobramos isto do DR para que seja realizada essa obra o quanto antes, uma obra já sonhada por muitos e muitos que estão no Pereira e em toda a nossa região, mas, sobretudo, uma obra defendida no mandato do nosso querido vereador Wander Leitoa, um filho do Pereira que defende os interesses de Antônio Pereira e eu, ao seu lado, com muito orgulho, digo a vocês que era uma promessa do nosso diretor Rodrigo fazê-la ainda no primeiro semestre. Ele a cumpriu nos 45 do segundo tempo, está lá já em fase avançada da obra. Eu fico muito honrado com esse cumprimento que atende não a minha pessoa em específico, mas ao povo que ali reside e que eu tenho a honra e o orgulho de representá-los aqui na Assembleia de Minas ao longo dos meus mandatos. E cumprimentar e agradecê-lo também pela ordem de início que nós fizemos remotamente, mas faremos presencialmente no asfalto que liga o nosso querido município de Porto, firme, onde destaco aqui o trabalho fortíssimo do prefeito Renato. O prefeito Renato é a maior referência de gestor que nós temos na região. É um trabalho fortíssimo também dos prefeitos vizinhos e também destaco o prefeito de presidente Bernardes, o Livinho. E com esse trabalho nós, virtualmente, presencialmente, nos próximos dias, iremos fazer a ordem de início do asfalto que liga Porto Firme ao município de Viçosa. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da arte e encerra os trabalhos. Tchau. Tchau. Tchau.